E olha, a maternidade é um dos momentos mais lindos para as pessoas que sonham em ser mãe. Mas nem tudo são flores. O pós-parto é o momento em que a mulher se recupera das transformações do corpo causadas aí pela gravidez. Isso, as mudanças na rotina, o estresse, privação de sono, até a perda realmente da autonomia. Então hoje a gente vai bater um papo com a psicóloga Peri Natal, Iane Bozon, a quem eu dou um bom dia, agradecendo a participação do programa. Seja bem-vinda. Obrigada. Obrigada. Estou muito feliz de você ter aceito o nosso convite para participar de um assunto que é tão importante. Haja vista que nós ainda estamos no mês de maio e quando a gente fala do mês de maio a gente remete muito às mães, né? Sim. As mães, mês de maio, mês das mães e também, Carla, não esquecendo que nós estamos aí na campanha do Maio Furtacor, né? Então assim, é muito importante falar sobre isso. Eu sempre falo que quando eu faço acompanhamento, a gente faz todo o acompanhamento pré-natal psicológico, a gente fala, ó, no puerpério vão acontecer transformações. E essas transformações podem ocasionar mudanças no corpo, mudanças na sua vida conjugal, mudanças na sua vida por inteiro, né? Então assim, nós consideramos o puerpério como um momento potencial de crise, um momento muito delicado que a mulher vive. Por isso a rede de apoio para essa mãe é tão importante, né? Sim, sim. Sem rede de apoio é quase impossível. Infelizmente, algumas mães ainda têm essa questão de não ter a rede de apoio, mas assim, quando a mulher tem uma rede de apoio que compreende, que entende todo esse processo de transformações, tanto no corpo, quanto as questões psicológicas. Com certeza. Inclusive, tem um caso muito interessante, o que não é comum a gente ver nas redes sociais, são mães influencers compartilhando o que é a maternidade real, né? Por exemplo, aquela digital influencer vai estar ali mostrando a sua gravidez, ela usa a rede social, ela mostra muita coisa, mas ela não mostra o real. Só que a gente tem uma influenciadora, a Viih Tube, né? Sim. Que ela tem chamado muito a atenção, na verdade, desde a gravidez dela. Primeiro, a Viih Tube passou pelo Big Brother, e aí um corpo maravilhoso, uma menina linda, jovem, e de repente ela já começa a mudar os efeitos no corpo dela, daquele corpo perfeito, para um corpo de uma grávida. E ela começou já ali a romper isso e a mostrar mesmo a maternidade real. Isso. E isso tem chamado muita atenção, né? Sim, muito. E eu fico super feliz com esse posicionamento da Viih Tube. E eu também. Porque o que a gente viu, pelo menos Carla, foi a primeira vez em que eu vi uma influencer mostrando a realidade. Eu também. E quando eu vi, eu fiquei super feliz. Porque o sofrimento em que as mulheres passam por conta das comparações, principalmente por conta das redes sociais, a gente fala muito na Virgínia, né? Sim. Quando ela tem os bebês, ela já aparece extremamente... Não estou julgando a Virgínia, mas assim, é importante trazermos todos os lados. A realidade de cada mulher. Ou seja, e a realidade da maioria é a realidade da Viih Tube hoje. O corpo real de uma mulher que acabou de parir é esse. Com estrias, com a flacidez, a queda de cabelo, tudo isso vem após o nascimento do filho. Então, esse vídeo dela, inclusive, eu achei fantástico. Porque a gente precisa trazer essa realidade. Porque a partir do momento em que aquela mulher, ela se vê ali, ela se reconhece. Ela se reconhece, porque ela, inclusive, ela já, além dela se reconhecer, Yane, ela também entende que isso é um processo natural da vida, da gravidez, que ser mãe é além do corpo, é além de tudo. Gente, ser mãe é o maior desafio da vida. É a melhor coisa do mundo é você ser mãe, né? Então, assim, a gente muitas vezes acha que nada vai acontecer quando a gente vê outras pessoas mostrando que com ela foi daquela forma. Mas quando a gente vê, por exemplo, o caso da Viih Tube, a gente vê que com a gente vai ser exatamente assim. E que pode não ser assim como ela, porque cada corpo reage de uma forma. Mas a gente vai estar preparada para essas transformações. O mais importante de tudo é você saber que vai passar por essas transformações psicológicas e do corpo. Então, quando eu vou, de certa forma, sabendo, porque preparado, né, Carla, não adianta. Quando eu vou sabendo o que pode acontecer, eu lido melhor com aquela situação. Então, assim, eu posso chorar ali no Baby Blues, eu posso ter uma sintomatologia de tristeza maior, às vezes. E as mulheres ficam sem se reconhecer nesse processo. Então, quanto mais pessoas trouxerem essa realidade de que a maternidade, ela é desafiadora, de que é extremamente prazerosa, mas é desafiadora. As mulheres ficam sem dormir. As mulheres têm uma labilidade emocional muito grande. Ou seja, eu estou feliz e estou triste ao mesmo tempo. Em questões de segundos, as mulheres ficam tristes e felizes. Então, assim, vamos trazer a maternidade real, tá? Assim como a Vitube está trazendo, eu estou achando fantástico o que ela está fazendo. Porque, como eu disse, é a primeira vez que eu vejo realmente a realidade. É, eu também estou amando. Eu acho que é super importante esse posicionamento dela nas redes sociais. Sim, sim. Tem ajudado muitas mulheres, tá? Inclusive, muitas mulheres que não conseguiram entender esse processo do corpo e que hoje se sentem mal, né? Tem vários problemas no pós-parto e que, às vezes, interfere até no bebê, que não tem nada a ver. Isso. E que, realmente, é importante a gente entender que o tratamento psicológico no pós-parto, porque a gente vê muitos casos de depressão pós-parto, muitas vezes parte por conta disso mesmo, da autoestima da mulher. Mas é importante se reconhecer e, ao mesmo tempo, cuidar desse lado psicológico, né? Pronto, Carla. Cuidar do lado psicológico é de extrema importância. E eu sempre falo, vamos procurar o suporte desde a descoberta da gestação. Porque, durante o... você recebeu positivo até a chegada do bebê, após a construção do vínculo com o seu filho, você vai passar por inúmeras transformações. Então, assim, buscar o acompanhamento, procurar um suporte, organizar aquela rede de apoio, saber quem são as pessoas que você quer ao seu lado, é extremamente importante. Porque, assim, a gente fala na depressão pós-parto, muito se fala sobre depressão pós-parto. Sim. Mas tem a psicose corporal, Carla, que eu acho super importante a gente pontuar isso agora, porque muitas vezes a gente vê nos noticiários, mãe que fez algo com o filho. Aquela mulher, logo após o nascimento, ela pode estar passando por um processo de psicose corporal. Pode. Ela pode estar passando por um processo extremamente difícil. E aí, as pessoas muitas vezes julgam e não sabem realmente em que situação ela está inserida. Sim. Então, assim, existe o baby blues, que é bem no início, os primeiros 15 dias, onde a mulher sente aquela tristeza maior, e aí ela já imagina, eita, eu estou com depressão pós-parto. Mas não. Por isso é importante o acompanhamento com o profissional, que a gente vai saber ali diferenciar cada situação, para poder dar um diagnóstico. Dar um diagnóstico. Para poder saber exatamente se é baby blues, se é realmente um quadro de depressão pós-parto. E é super importante realmente esse diagnóstico para você encontrar aí a solução. O tratamento adequado. Porque o tratamento adequado, ele é fundamental, tá gente? Ele é muito importante. Para que não prejudique o vínculo com o filho. É, com certeza, né? E aí, eu vou aproveitar, vou falar para o Maio Furtacor, vai ser... Sim, a caminhada. A caminhada eu vou, viu? Dia 27, eu também. Eu vou estar lá com vocês, viu? Vai ser dia 27. Eu vou, dia 27. A partir de... É pela manhã, Carla, só não me recordo. É pela manhã, né? Do horário certinho, mas... Já é dia 27, viu gente? A caminhada Furtacor e a gente já aproveita para convidar todo mundo para ir também, para se unir. Sim, sim, vamos vestir essa causa, né? Vestir essa causa, que ela é super importante, viu? Saúde mental materna importa muito e eu quero agradecer a Iane Bozum, que sempre atende aqui aos nossos pedidos. Todas as vezes que a gente chama ela para participar da nossa revista. Você sabe que você é do meu coração. Obrigada. Obrigada, tá, Iane?